Música 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 Beleza no gravê, merda Chegandinho no evento Nasceu Música 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 Já viu o Lexus de corrida? Música 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 Não sei se anda, mas bonito é Olha o Lexus do A1000 com dois JZ Não, é um JZ É um JZ Faz drift, hein Olha o tratinho ali, o Lancer Nossa senhora, eu acho que é Evo, mano É Lancer Olha isso, véi Não, na moral, esse é o Depois do roxo é o mais bonito Um dos mais bonitos Caralho, véi É aquele carro que você fica sem palavra Pergunta pra ele lá, troca ideia com ele Porque eu acho que é Lancer Gatão, é Lancer ou é Evo? É o Lancer normal, é Só que a turbo, o CVT turbo Turbo? Vem quantos cavalos, mais ou menos? De motor tá uns 240, só que o câmbio limita Então de roda vem uns 160 E dá pra acelerar de boa com o CVT É, dá só não abusar, né Mas o câmbio manual já tá comprado lá pra fazer o swap Agora é esperar aí mais um ano, não sei Mano, parabéns pelo projeto, véi Valeu, mano Caralho Ô, Jafa, tá aí, viagem E aí, lindão? Ó, se liga O cara falou Lancer, CVT, turbo 240 cavalos Ele tem coragem Não, ele falou que já comprou o câmbio manual Só que ele tá usando... Aí tá esperando quebrar É, provavelmente Tira uma aqui pra cá Tô tremendo, mano É, o cara mais sexy Aqui, rapaziada Subaru WTS Na verdade é da Valeria Envelopado com o Autac E eles que enveloparam o meu carro Se alguém quiser Tá aparecendo o Instagram aqui Seguidor tem desconto pra caramba Dá um puta desconto pra seguidor Envelopar carros Aproveita, mano Esse barulho é bonito, hein É da hora que as meninas representam Nos carros desse nível, né Demais O jetão de java chegar Esse nível O jetão de java chegar É de uma mina Ah, é verdade Ah, é verdade Olha que carro lindo, rapaziada Da Civiczinho Agora é que o Instituto Type-R Mas a roda parece uma T37 Um pouquinho mais larga Porra, Petro Red Chefe, não deixa, chefe Não deixa Não deixa Não deixa A CIDADE NO BRASIL Era um Célica, mano Nossa, o coração vai ter mais rápido Rapaziada, chegamos aqui no evento da JTDM Squad E a gente veio aqui, tá tendo, mano, obviamente, carro JTDM Tem um monte de carro JTDM da hora, tem, mas olha esse daqui, velho O verdadeiro Type R, mano, na nossa frente Pra quem sabe, em tempo de Honda, sabe que esse aqui é o santo grau dos Civics, né Ainda tem um S2000, tem os NSX, que são carros superiores ao Type R Mas é muito da hora ver um carro desse, eu nunca tinha visto isso na mente, mano Que linda que é esse carro Leva mais um carro que eu Essas rodas que o Petrohead colocou no cinto dele Olha os freios, velho Olha a entrada, é funcional? Parece ser, né? Olha o banquinho Type R Olha, rapaziada, o banco maravilhoso Olha a traseira desse carro que eu não gosto muito Verdade, mas ainda não dá IPA, não deixa que só tá IPA aí, mas só a traseira Pra galera... Nossa, tá de neovas, velho Eu vou pedir pro Japa fazer uma produção e colocar as informações do carro Que eu acho que é aro 20, né? Mas colocar a informação de potência, câmbio, que eu sei que é manual Alguns detalhezinhos pra vocês, fechou? Então segura essa produção logo no começo do vídeo Em 3, 2, 1... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí O que tá da hora aqui, ó Aquele ali é um Subaru Vivo Tem motor de Punto Tjet Esse aqui é o único Subaru... O único Civic S.I. com... Tem um nome, acho que é Light White Body, alguma coisa assim E aí, tipo... Ele tem um wide body, só que ele é só alargado ele não tem tipo, externo mesmo, você vê, tipo, ele foi feito só o alargamento, ele começa, olha a diferença, ó, daqui, onde a marca do pneu, ó, que tem, pra cá, pega de lateral, tipo, olha a diferença, tá ligado, como ele vem pra falar, banco bright, interior de carbono, olha esse carro, velho, olha essa partezinha aqui linda, é do Fabião, olha o que ele é irmão, vim, 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 vim! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 La carina è lì! Tanto! C'è un po' per ieri! Opa! Opa! A pari! Opa! Para de mentir!